Tô indo buscar mais um casal ali, pessoal, de ringue-neck. E aí eu vou mostrar pra vocês assim que eu chegar lá, vou mostrar esse casal pra vocês. É um casal que também já está quase pronto pra começar a chocar, já está acasalado. E a gente é assim, né? Quem gosta de bicho é nessas horas que a gente vai atrás pra buscar. Porque eu trabalho o dia todo, então já já eu mostro pra vocês aí. Tá bom? Olha, pessoal, esse aqui é o casal que eu falei pra vocês. É um casal de turquesa, uma hacha fêmea. A fêmea está um pouco pequena, mas uma hacha muito grande. E ela está com o rabo um pouco curto, porque estava na gaiola e às vezes fica bicando o rabo do outro. E aconteceu isso aí. Esse viveiro aqui, eu arrumei provisoriamente pro bicho voar, né? Pelo menos ficar um pouco mais à vontade. E a intenção aí, isso aqui é só por enquanto, né? Pra eu não perder o prazo de choca. Porque eles já estão em tempo de choca, eu estou querendo tirar uns filhotes deles. Vamos ver se vai dar certo. Né? E aí eu vou fazer ali, ó. Vou fazer vários viveiros ali no fundo, ali. De tela, bem arrumado, grande, pro pássaro voar mesmo. Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês, primeiramente, esse casal que eu falei. Né? E... E olha aqui. Esse casal aqui, aquele que eu venho falando pra vocês aí, que é o... O lutino. Com o albino. O lutino é o amarelo, que é manso, né? Sem vergonha aí. E a albina, que tá aqui dentro da... Ela tá dentro do ninho aqui. Eu tô tendo um problema com essa fêmea aqui. Porque tá comendo ovo. Tá quebrando o ovo. É a primeira postura dela, porque ela é de 2019, né? Vou mostrar pra vocês, tá vendo aqui? Não dá pra ver, ó. Olha só, eu já mostrei pra vocês os ovos dela. Só tá com um ovo. Eu tava achando que era rato, mas não é. É ela mesmo que tá comendo. Eu até coloquei. É... Tô fazendo tratamento de cálcio. E dando o ovo cozido pra ver se é falta de cálcio. Porque se for, vai resolver o problema. E... Aí a gente continua com a criação aí, com a postura, né? Vou fechar aqui. E eu tô com esse problema aí, com esse casal lá. Não tá dando certo até agora, mas disseram que... Por ser o casal novo, tem que esperar. Tem que ter um pouco de paciência. Pra cuidar certo. E vamos torcer pra que dê certo. Esse aqui é o casal de Rosela. Vou mostrar um pouco mais de longe aqui. Ó, ficou bem legal. Um viveiro até espaçoso. Dois ali, né? Espaçosos. E aquele outro lá. Mas eu vou melhorar isso aí ainda mais. Pra que o bicho tenha mais espaço. Pra tá... Pra tá feliz, né? Porque o bicho feliz, ele vai progredir. E é isso que a gente quer. E aí, né? Obrigado.